Vamos falar para o rapazinho, para você barrer essa menina aí, de fora a fora com essa hélice. De manhã, eu estou assim meio cochilando assim, daqui a pouco eu dei um, eu segurando e cochilando, daqui a pouco eu fiz assim, o cara tinha um corte, que assim, o cara estava tirando aquele dedo podre na minha perna, todo mundo longe assim, aí eu pensei de novo, encostei a cabeça na janela, acho que a gente estava dormindo. Olha, ele não pode ficar voando nessa altura aí, olha, não, não, ele vai para onde Paulo, e se ele estava taxiando para poder descer. Nossa, eu não vou pegar uma, hein, nossa. Até para pegar os esqueteiros trepando no mato. Dá. Dá, não dá? Dá. Dá, não dá, não dá? Dá, não dá? Amém. 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 Vou dar um rolezinho aqui para a firma. Tem um lugar que pode ficar aqui de boa. Tem um lugar que pode ficar aqui de boa. Vamos lá no observatório. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no observatório. Vamos lá. Vamos lá no aeródromo. 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 Ele está bonzinho. Vamos lá no aeródromo. Olha, Paulo. Esse aqui pode conhecer algum criado por volta. Esse aqui ó Esse aqui, quem está aqui? Quem está aqui? Tio, você está fazendo café? Quem está fazendo café na roça? Quem está fazendo café na roça? Eu gosto de comer a vanguarda e catu Você já comeu a roça? Você já comeu a catu? Você já comeu a catu? Então você nunca morou na roça Não dá para ver né? 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 Só de falar da roça que ele não Cara, o cara que não morreu Aquele lado de catu? Nunca morreu na roça O rapaz está aí Você aprendeu a fazer café trofeiro no buco rapaz? No buco? Não rapaz Foi correndo na hora que eu falei café trofeiro Estou correndo na roça Você já tomou café trofeiro? Como é que faz? Na hora que eu começo a falar ele quer sair Eu perguntei a você como fazia Você se quer fazer na lata Eu vou ir procurar no buco Cresceu em apartamento O bó, o livro de alvo eu vou colocar aqui Vai encolar É Nutella, tanto Nutella quanto Nutella Cresceu em apartamento Cresceu em apartamento Eu catei muita rolinha Olha com essa dozão A mamona até chegando a rolinha Em apartamento Tem que roubar e roubar Sabe que a roça aquele A roça dele aqui O asfalto é ali É Andava a treze quilômetros Foi pra escola Um cavalo Não vai 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 mais longe Vai mais longe Vai mais longe Na roça Peguário de tatu Não Não tem nem o roteiro aqui Não tem o pior O pior que tem é você Eu já comi Eu já comi Pergunta pra ele Eu que lavo a tripa de porco Eu que lavo a tripa de porco Nem que fui a porco O papai jogava Matava os corpos Jogava as barrigadas Ó Ó Mentira Ficou limão, vinagre e futebol colocados Venti, vinagre, a roça mentira Ó Era limão, rapaz Eu tinha um beijinho pra fazer O diabo disse que já gosta mesmo não Aqui 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 não Ela não vai Já comeu linguiça de porco Feito de carne em porco Não sabe nem que gosto é É fumada? É fumada? Mamãe não vai fazer ela É fumada Aqui no urubi Que mora Tem uma vaca dele Não Bocanha Não Sabe um bom dia aqui? Eu moro na roça Eu moro na roça Eu tô na cabeça É um morão assim Não Né Bucilinha Bocilinha 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 roça Roça né Roça você tem que plantar pra sobreviver Não tem que ver Capão Papai undel Papai e velas duas lébolas para buscar alguma coisa eu não fui do conhecido lá eu não fui do conhecido lá eu não fui do conhecido eu não fui do conhecido eu não fui do conhecido aí colocou as coisas de um reto para vender lá na feira e estava lá aí foi e foi eu falei para ele como é que está um tapete do afeira aqui eu tenho aqui papai papai falou que toda manhã nós vai vir essa tropa com tudo coloca no bule a água com o café e está servendo como é que vai a nozinha então vai não sabe não vai no seco não pega o seu lar não eu só eu posso não só para piar a vaca só para obrar a vaca eu estou no seco pegando na vaca sacando que a gente tem um leque novo aqui ó não é que vai a vaca de nozinha vai você faz desse jeito aqui ó vou agar no pé você faz desse jeito aqui ó você vê é você que vai na massa o que vai é o que é que vai é fala ué vai garrafosguina a garrafosguina caramba você vai eu vou agarpar lá para mim você mora lá para mim olha você vai que vai olha ei vai tem que é que vai que é que vai sobre o que é oué se vai O mais perto que eu cheguei da roça é aqui. O mais perto que eu cheguei da roça é aqui. O mais perto que eu cheguei da roça é o Univato. Sério? Ele ali. Onde você levou ele? Onde você leva ele mais longe? 10 quilômetros. Lá perto daquela torre? Não, perto daquela torre. Eu passei, sabe a represa de um BR lá pra trás? Fui lá na represa. Esse dia eu trai o picolé. Faz tempo que você tem aí? Esse aqui tá com... Ele é bateria? É bateria. Esse aqui tá com 3 semanas. Aí meu filho vem... Sai! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti